Eita galera, de coisa boa, hein? Eu vou pegar umas larvas, eu vou gravar esse vídeo e vou pegar umas larvas, que é pra poder realmente eu me presentear, porque eu falei, continuei gravando, não parei ainda, diante dos vídeos que fiz quando cortei a unha de pena branca e de fumaça. Então, esse procedimento é de classe, é de obrigação, é de praxe, é de direito. Da nossa fauna e flora, todos eles precisam ser tratados com amor, carinho, fraternidade, muita dedicação. Mas quando você se dedica, você tem que se doar, doar de coração, com amor e sentimento, cara, criar o seu pássaro com amor, com carinho, com fraternização. Como você faz isso? Afinidade, atenção ao seu pássaro, cuidar dos seus animais como se estivesse cuidando dos seus próprios filhos. É a maneira de você criar. Essa é a fórmula mais conivente de você agir. Trata-se, ônibus, com carinho. Mas não esqueça de fazer aquele like, o compartilhamento. Pegou e fez a assinatura do canal, habilite o sino e vamos que vamos. Nós vamos chegar lá. A meta é um milhão, hein? Nós vamos chegar lá, galera. Então, dentro desses procedimentos, você precisa se adaptar com todas as suas ações. Cada vez que você vão se aproximar da sua gaiola, eu já falei isso em vários vídeos, aproxime com aquela questão de deixar o pássaro preparado, consciente, sabendo do que você vai fazer, qual é a ação. Alerte a ele. Preto, pena branca, fumaça, eu vou fazer isso. Esse é o nome dos meus. O nome do seu, Jesus, Maria, José, Antônio, Pedro, Carlos. O nome que você deu. Qualquer nome manifesta a atenção do seu pássaro. Todos eles são observadores dos seus atos. Por que que os pássaros, quando chegam na sua casa, eles não cantam de imediato? É raro acontecer com você. Mas realmente só acontece com o raio e o tumbouro, viu? Só comigo. Sou capaz de analisar um pássaro em qualquer lugar da sua casa. E vou buscar e trago ele aqui. Cinco minutos depois eu faço esse pássaro cantar. Comigo acontece. Porque quando eu vou sair daqui para ir na sua casa buscar o teu pássaro, eu já me enchi de prazer, de afinidade, de telepatia, para informar o entusiasmo meu para a ave. Ah, mas você não acredita nisso. É uma analogia que eu te digo porque eu faço com os meus animais. Eu pego e vou na tua casa. Se cheguei lá e eu gostei do teu pássaro, pode ter certeza que eu e ele vai entrar em sintonia. Sintonia da simpatia entre mim e ele. O nosso relacionamento vai ficar conectado de uma forma de expressão, bom dia, boa tarde ou boa noite, na tua casa. Eu falei contigo. Mas o teu pássaro vai sentir a minha reação. O teu pássaro vai se entusiasmar comigo pela minha ação. Com você, o dono da casa. E a partir deste momento que ele sentir a minha simpatia com o proprietário e o relacionamento, o entrosamento do nosso diálogo, o pássaro percebe que existe um diálogo com afinidade no relacionamento de nossa conversa, que nós estamos discutindo sobre ele. Ele percebe, ele tem noção e ele capta a ideia do que eu estou te falando. Ele fica só na observação. Eu saio da sua casa, você me entrega o pássaro, eu coloco dentro do carro e vem embora. Quando chegar na minha casa, eu faço uma apresentação rápida. Não vou fazer, chegar e aproximar, porque eu vou fazer ele cumprir uma quarentena. Então eu não vou deixar ele instalado nesse ambiente, eu vou instalar ele num outro ambiente. Vou deixar na outra sala de estar. Eu não tenho espaço longo, então ele vai dormir e permanecer lá. Então eu venho e cuido de todos no mesmo ambiente. Passa, se comunica com os outros e tal. A partir do momento que eu instalei ele num suporte, num prévio, em uma, pendurei a gaiola, e ele ouviu os outros entrarem sifonia de cantorinha, a partir desse momento ele vai começar a fazer aqueles gestos. Eu vou cantar porque eu estou num ambiente familiar que vou me adaptar fácil. Porque o pássaro recebe esse tipo de informação telepaticamente induzida por mim. Os meus fazem isso. Eu pego qualquer tipo de pássaro na tua casa e quando chegar na minha, ele canta. Não todos cantam no mesmo dia porque tem pássaro que receia, que ele tem uma afinidade grande com você. E quando ele sai pra minha mão, que descobriu que foi através de uma troca, ou uma transação, uma fórmula de negociar agressiva, o pássaro que estava sofrendo com você por maus tratos. Alimentação de baixa qualidade. Fórmula de você trabalhar o seu pássaro com os procedimentos corretos. Tudo totalmente diferente. Então, quando o pássaro passa pra minha casa, que no primeiro dia eu cheguei em casa, pá, dei uma higienizada na gaiola, limpei tudo, dei uma pulverizada, fui lá, botei água pro pássaro tomar banho, estabeleci o ambiente pra ele, troquei toda a alimentação, ofereci uma quantidade de lavas e deixei no lugar sossegado, tranquilo e sereno. A partir desse momento, o pássaro vai dizer, eu estou no restaurante certo. Encontrei uma casa farta. Encontrei um ambiente que me faz sentir bem. E a partir desta hora, o pássaro começa a liberar os cantos, meu amigo. Ele começa a se introduzir na família, porque ele fica na observação, só olhando. Viu criança correndo pra lá, criança correndo pra cá, o outro brigando com o outro. Aí vê a atenção do movimento da família. Ele só de olho lá no puleiro, um canto e outro, mas de olho. Vai na cocheira, só de olho. Então, ele fica fazendo uma analogia de todos os procedimentos dos moradores. Então, naquele vai, vem, ele conhece, sabe se destacar, quem são os moradores da casa. Ele começa a armazenar tudo no seu raciocínio. Enquanto você tenha aproximação com ele. Você se aproximou, ele já identificou que você é o cara que cuida. A sua mulher chegou e encostou no roi preto, fez um carinho, uma manifestação. Então, ele vai desenvolver uma técnica de afinição. Ele vai aprender a se aproximar dela. Talvez mais rápido do que a de você, que é o cara, entendeu? Então, ele vai agir desta maneira por diante. Este é o procedimento deles na natureza. É o procedimento deles na sua casa. Na casa de quando ele é transportado. Então, estas são as maneiras corretas de você fazer o seu pássaro se transformar, seu amigado, seu amigo, o seu parceiro. Galera, não esqueça daquele like. Fazer o compartilhamento. Criar seus comentários. E fazer realmente aquele compartilhamento em dobro para os seus amigos, meu irmão. Que o canal agradece. Muito obrigado. Um beijo no coração. Vamos que vamos, gente.